Bem gente, bem gente, bom dia, bom dia a todos vocês, estou aqui com pouquíssimo GP, 6.960 só, pouquíssimo, e eu estou vindo aqui para fazer uma coisa meio inesperada, inesperada. A questão é o seguinte, poxa, 10 partidas, nem vou usar as partidas do cara, não vou nem usar. Aqui está, Maradona, Maradona, muito esperado, o mito, o melhor jogador do PES 2017, fica acima em overall do próprio Messi, ele já chega no nível 30 com 97, estupendo, legal? Só que tem um problema com Maradona, o cara cheira muito pó, cheira pó demais, chegou no time, começou a bagunçar muitas coisas, começou a perturbar demais, influenciou o time, o time não deu mais rendimento, e o que é que acontece? Cheguei no vestiário, estava todo mundo cheirando pó, então o que é que vai acontecer? Maradona não é jogador exemplar que possa ficar no meu time. O que é que eu vou fazer? Transformar ele em preparador. Então vamos desbloquear aqui o Maradona, vamos desbloquear, desbloqueando o Maradona, deixa eu ver aqui, como vocês sabem, eu costumo bloquear o meu jogador para não vender ele sem querer, então vamos aqui desbloquear o Maradona, e o que é que eu vou fazer agora? Maradona, eu vou simplesmente transformar ele em preparador, é isso aí. Transformei o Maradona em preparador, cabuz, não quero preparador, vou treinar o Ronaldo com ele, legal, e não quero esse cara aqui em hipótese alguma, vá tomar banho, não quero cheirador de pó no meu time, ok? Não quero em hipótese alguma, jogador cheirador de pó. É brincadeira já, vamos pegar ele de volta, vamos pegar o Maradona de volta, eu quero fazer uma experiência aqui, quero ver no que é que vai dar, quero ver que o cara vai subir. Vamos ver o que é que o Maradona vai subir aqui. Vamos tirar pela segunda vez o Maradona, chegando o Maradona novamente para o clube, estava só brincando, ele vai ser dispensado, peguei o Maradona novamente, fez aquela embaixadinha, o cara é mito demais, mas eu quero ver, algumas pessoas estão dizendo que ele cansa muito rapidamente, então está aí novamente o Maradona, ok? O Maradona, só que dessa vez adicionar membros do MyClub, ok? Bônus de adaptação, cara, como é que pode? Está vendo que é tudo aleatório esses sorteios aí, eu não ganhei, eu rodando inúmeras vezes, não ganhei um único vale de renovação. Então zerou novamente aqui, vamos lá em membros, Vamos lá em membros, jogadores, vamos em membros, jogadores, algumas pessoas falando aqui no WhatsApp. Vou bloquear novamente o Maradona. Gastei somente por teste, não esquenta não, tem gente que vai dizer, mas gastou moeda, sem problema. Só queria fazer experiência, esse time é do canal, é só para experiências, é só para mexer com combinações, coisas desse tipo, ok? Então o que é que nós vamos fazer? Vamos em treinamento agora, e eu quero treinar Maradona com Maradona, porque segundo diz a lenda, segundo diz a lenda, é nível não, pontuação geral, ordem crescente, opa, fiz errado, é ordem decrescente, o que é que reza? Diz o seguinte, que se você for treinar um jogador, é necessário que ele tenha pontos característicos no máximo, para que tenha um melhor êxito, ou seja, se eu for treinar o Messi com um goleiro, logicamente que não vai dar a mesma coisa, se eu for pegar um goleiro e for treinar ele com um atacante, ele aumenta um pouco, mas não lá essas coisas, ok? Então, o que é que faz ter melhor êxito? É você, vamos dizer, um cara aqui como o Noia, aí você pega um jogador, que também é goleiro, como o caso do Leno, ok? Vou mostrar aqui para vocês, vou mostrar para vocês aqui, o caso do Leno aqui, pronto, preparador normal, olha lá, se eu fosse treinar tudo isso aqui, preparadores normais, Tudo isso, preparadores normais, esse daqui, olha lá, ok, esse aqui, deve ser quem? O Maradona, né? Esse aqui é o Maradona, se eu fosse treinar ele com o Maradona, iria dar 984, como eu vou treinar ele com esses dois aqui, olha só, esse e esse, o que é que vai acontecer? São dois goleiros, um é o Leno, da Dinamar, não, um é o Leno, esse aqui é um goleiro do Brasil, e esse aqui é o Leno, esse aqui é o Neto, se eu não me engano, deixa eu ver, não aparece o nome dos caras? Não aparece, vou treinar com esses dois aqui, legal, vou treinar um Noia, sim, é que não aparece, subiu de nível, foi para 40, beleza, agora vamos treinar o Maradona, com o próprio Maradona, porque característica maior não existe, afinal é ele mesmo, ok, preparador, preparador, vamos lá colocar o Maradona aqui, olha lá, 1968, foi o que chegou, 1968, não acho lá essas coisas não, para você ter uma ideia, um agente, Maradona vai treinar Maradona, é o máximo do que se pode obter, não achei lá essas coisas, muitas coisas não, não achei mesmo, mas vamos lá, está valendo, está valendo, então ok, vamos treinar, Maradona vai treinar, Maradona, vai subir pouquíssimo, só era uma experiência, foi para o nível 36, porque ele estava no nível 30, subiu bastante até, subiu bastante, então é isso aí, legal, como eu quero subir o Maradona, vamos fazer mais alguma coisa, então a experiência foi feita aí, Maradona, treinou o Maradona, não subiu lá essas coisas, comparado, a um agente que nós temos, preparador especial, vamos ver aqui, então vai todo mundo agora, para o Maradona, todo mundo vai para o Maradona agora, e vamos ver em que nível, olha só cara, é aí, sim, vamos ver no que é que vai dar, e ele foi já para o nível 40, 3.180, pronto para ele subir para o nível 41, então o meu Maradona já está no nível 40, subiu aí bastante, tão legal gente, então é isso aí, era só uma experiência que eu queria fazer, abração a todos, fique com Deus mais uma vez, muito obrigado, e tem gente que, eu brinquei aqui dizendo que ia dispensar Maradona, você é louco, você é louco, é, vai se acostumando aí comigo, abração aí, mais uma vez, obrigado. Obrigado. Obrigado.